E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então eu vou mostrar assim sobre atualizações da conta. Eu tô tentando melhorar aqui o Scorpion aqui, né? Ganhei um piloto novo, que é esse aqui, esse lobisomem. Mas esse aqui é pro Nidder, né? Então eu só tô evoluindo ele e depois eu vou colocar os pilotos aqui. Deixa eu ver se tem algum piloto pra comprar. Ah, eu só preciso de um pra... É Victoria B, eu acho. E é pra... Que é pra esse aqui. É pro Seraph, entendeu? Só tô esperando aparecer pra comprar, entendeu? Eu acho que se bober, ela aparece aqui no card, ó. Ela aparece na relação. Ó, Victoria B, eu vi que ela tinha aparecido. Ó, eu quero comprar ela. Né? Mas cara, se eu... Ó, acelera em 25% a velocidade da velocidade. E ele também permanece mais tempo no ar. Então, cara, eu tô querendo muito essa... Essa piloto. Né? Né? Mas não tenho sorte, cara. Eu só quero esse piloto. Porque a maioria eu tenho. A maioria eu tenho, ó. A maioria dos pilotos eu tenho. Dessa lista. Né? Esse eu tenho. Né? Eu tenho essa daqui. Eu tenho essa aqui. Ghost, eu acho que eu tenho, se eu não me engano. Jade, eu tenho. Esse aqui eu tenho. Eu tenho. Bernadette, eu tenho. Ashe, eu tenho. 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 Só não tem essa aqui. Eu quero muito ela, né? Né? Outro, se eu não me engano, acho que eu tenho. Triste, eu também tenho. Roberto, também eu tenho. Nisaque, eu tenho. Esse eu não tenho. Eu tenho esse aqui, Mani. Ó, Rafael. A Pepe. Ricardo. Esse Bridget. Esse aqui. O que mais que eu tenho? E só, né? Então, eu tenho. Dessa lista que tá aqui, tem pouco. Mas o que eu quero mesmo é essa daqui. Que, nossa. Vai detonar quando eu tiver o Seraph. Né? Vai melhorar muito. Né? Aí, só tô juntando aqui, né? Os negócios aqui pra pegar. Né? Então, vamos ver no que é que dá. O que mais? Acho que é isso. Né? Eu tô melhorando. Cara, eu tô gostando muito do lutador. Tá muito legal jogar com o lutador. Né? Então, eu vou mostrar nessa gameplay. Né? Então... Mas antes de mais nada, eu vou mostrar aqui... Eu vou fazer esse aqui, o Extermination. Eu vou falar que as primeiras duas fases... Qual o robô? Você tem que botar o... Fafnir. Cara, o Fafnir, tipo, detona esses dois desafios. No modo assim, perfeito. Entendeu? E é lógico que você também tem que ter todas as armas, né? Ó. Fafnir é muito bom pra... Né? Só dá umas... Leve rajadas. Aí você... Já finaliza, cara. Cara, é... É muito fácil com o Fafnir. Então, o Fafnir é o robô pra fazer o Extermination. Claro que o carregamento dele também é muito rápido. Se eu upar ainda mais... Nem eu nem upei assim tanto essa arma, mas... Se eu upar ainda mais ainda... Cara... Vai ser invencível. Tá muito fácil com o Fafnir. Opa, 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 opa. Fudeu, 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 fudeu. Aí nessas áreas você voa. Por quê? Você tem esses mini... Mini gun. Esse mini tiro. Né? Que é o que dá... Pra Cacild. Ó que maravilha. E o Banho de Fafnir, ele permanece no voo. Então... É... É muito bom. É muito fácil. Então o Extermination... Tem que ter o Fafnir. E aí... Eu... Eu usava o Fafnir, mas... Fafnir chega uma hora que... Fica sem munícius, entendeu? Entendeu? Foi! E aí Eu vou travar isso aqui e soltar o tiro espacial Eu não gasto as minhas munições Foi, terminou Olha que fácil Finheiro eu não conseguia no máximo Olha tudo isso de presentinhos Vai dar pra melhorar bastante Nossa, consegui 100 de platina Só tô esperando aparecer o desconto aqui Ah, 10% eu não, eu quero 25% Pra dar uma melhorada aqui no luchador Aí vamos pra fase de número 2 Muito fácil Nossa, se eu palco bem mais as armas Mas, meu, daqui a pouco vai marcar Nossa, eu uso esse escobo grande que ele Ele acaba com a minha munição E aí 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 Por enquanto Está indo De boas Fodiu 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar um tiro espacial Ah, não deu Acabou muito Desculpa Eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí Esse minigun aqui. Ah caracos, soltou o tiro espacial, não morreu cara, deixa eu usar o ovo. Usei aqui o Rayling, caraco velho, vou voar, esse minigun aqui já me ajuda. Acabou, 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 acabou. É. Ó o próximo level, eu não tenho robô muito bom aqui no segundo aqui. Aí eu tô pensando em trocar cara. Vou colocar o Fenrir, dois Fenrir. Change Robot. Eu vou jogar dessa forma. A fase 3. Fase 3 eu nunca consigo. Tem vez que eu consigo, tem vez que eu não consigo. Então a primeira fase vai ser com o Fenrir. Agora eles estão mais fortes, eles morriam com dois tiros. Agora são três. Três rajadas. É, agora ferrou. Ah carapos. Vou matar aquele robô gigante. Não, não é robô gigante, mas esse robô normal. Ó, consegui sobreviver. Consegui sobreviver. É que eu upo minhas armas. Ah carapos. Que bosta cara. Morre logo. Que bosta cara. Morre logo. Mais ou menos porra. Que bosta cara. Tem. Quem tem. Seu? Seu? Quem tem. Um. Quem tem que. Que bom. Que bom. Eu tenho que sobreviver Ah, ferrou cara, eu tenho que sobreviver Ah, bosta Morram todos Ah, não, velho Morram todos Ah, que bosta, cara Então vai com o lutador Ah, cara, estou sem muniça, velho Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah 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 Caralho Ae Consegui matar Ah 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 Agora a fase 2 Ah 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 Aí Oh Ah 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 Vamos lá. 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 traço nossa ontem estava jogando assim gravar cara matei tanto com o esporte um cara escorte bem legal nossa sua cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí a outra moda na frente precisava de um triplo que o o bosta ele tá fora do meu range Vai morrer, vai morrer, ih, ah, bosta. Alguém está de spot. Eu também tenho. Morto, 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 morto. Isso! Que é? Que é que também está aqui agora? Mostrem a sua cara. Vamos lá. Vamos lá. Sai, porra. Cara, eu não posso avançar tanto. Porque eu também não sou nem tanque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em Им thanhada! Vamos lá. Deixe far... Isso! Isso! Ae! Morri! Bosta! Agora eu vou com... ...Thinger! Alguém tá... Tem um Mars aqui. Vai morrer, vai morrer! Isso! Minder! Deixa eu pegar ele. Vai morrer! Isso! Opa! Opa! Tem um Finky! Deixa eu ajudar aqui! Double kill! Double kill! Ah, bosta! Tão um Double! Ah, bosta! Tão um Double! Tão um Tiro Espacial! Opa! Tem um cara aqui! Tem um Tick-Tack atrás de mim! Bosta! Vou com água! Uma Neva do Mal! Ah, não! Não! Recarrega! Opa! Isso! Deixa eu pegar esse... Isso é maldito! Deixa eu tomar uma Néva! Eu tenho uma Minhas Bombinhas! Yeah! Yeah! Cara, eu tenho que usar o meu, meu cheater. Triple kill! Ah! Que besteira! Um Cheater aqui. Acho que foi ele que me matou. Deixa eu matar esse moldinho aqui. Ah, morri, cara! Deixa eu usar o luchador. Tem que usar no momento certo. Se não vou ficar... Ah, não, velho! Sério! Ah, bosta! Ah, velho! Não posso perder a festa. Toma um tiro espacial. Ah, velho! Arte! Sério? Sério? Não. Eu fui muito sem noção, né? Fui que nem Rambo, né? Kamikaze! Isso! Ah, vamo, vamo, vamo virar, gente! Ganhamos! Caralho, 6 kills! Not bad! Vou fazer só mais uma game play! Ó, e tem esse aqui, Win, que esses malditos estão loucos pra me fazer gastar 10 mil de ouro pra dar, tipo, porcaria nenhuma, entendeu? Então, eu não vou gastar, eu demorei tipo meses pra juntar 12 mil, então eu não vou gastar. Amanhã eu vou upar o Scorpion. Aí depois do Scorpion, o que que eu foco? Não sei se eu foco em alguma outra coisa, mas tô focando no Scorpion. Essa vai ser a última game play, só vou jogar mais uma vez. Se torna a rush. Pegue, pega, 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 pega. Ah, bosta, faltava tão pouco pra matar ele. Vou voar aqui pra assustar os meus miniguns. Caraca, velho, não acredito que a gente tá perdendo, a gente tá indo tão bem. Ah, como é que a gente tá perdendo, cara? Eu não entendo. Entendi. Ah, velho, que imunista, velho. Eu não acredito, cara. Ah, como assim, cara? A הח Ч Martin já está perdendo! Mas quando o сок missio foi errado tá aqui, né? Olha que vira um obstáculo! Que потир PRIME DE mejoras Coisas numa vez que, velho, não ajudaram a querer salvar o mundo, mas vamos concluir de.. ah cara, titã cara, aí não dá né velho ah tá sendo uma carnificina, perdemos, bosta os caras deixaram avançar e zoou ela termina com chave de ouro mas mas não deu certo então eu vou vou fazer mais uma vez aqui e aí pô, era pra ter terminado com chave de ouro aí zoou a minha gameplay pois cai num time assim bem vagabundo e aí espera só terminar o escudo dele, ai eu vou sentar a lenha do chave de ouro o seu vagabundo de escorte acabou o municina velho pô, tem um chinês cara, aí a gente, sempre quando tem chinês é, a gente perde porque os caras são muito apelão ou são cheater, né ah, caraco velho, a bosta ó, tá empatado, tá empatado esse negócio eu quero mais esse maldito que fica soltendo esse, esse morteiro isso, isso, matei bom, por enquanto, tamo na frente isso me dá um triple, me dá um triple quero matar aquele maldito de, de laser me dá um triple me dá um triple ah, bosta tamo na frente, pelo menos ai, o maldito usou o... como eu queria usar um, um laser espacial ah, bosta como eu queria usar um, um laser espacial ai, isso ai, isso ai, isso ai, isso ai, isso vamos ali, isso tudo só aqui não não O que é esse cara? Ó, estamos indo na frente, estamos na frente. Não queria tanto matar aquele safado do laser. Ah, bosta. Ah, bosta. Bom, estamos indo bem, estamos indo bem. Olha esse Scorpion. Ó, o Scorpion está lá na esquerda. Eu vou ficar longe, para ficar longe do 350, que é a distância dele. Ó, eu já sei que aquele Ness 2381 é o Scorpion. Então fica fora do 350. Que é o alcance dele. Ah, bosta. Dá pra matar, dá pra... Ó, ele vai esconder. Aí eu vou soltar o tiro espacial. Tá bom. Tito. Vem ligando. Não importa. Ah, eu morri. Eu vou dicenar. o senhor é três contra um esse cara também é bom e um titã do meu lado o homem da híria e o nome aí a avançar vou matar o xixi da peste esse molde Aquele titã é muito fraco, olha o tanto aqui, já tem um tiro espacial, mas eu estou aqui de boas. O que é esse maldito? Venha! Vai, morrer, vai, morrer, vai, morrer! Isso! Ah, bosta, vou morrer, vou morrer! Ah, bosta, morri! Eu vou usar o meu sapossauro! Chegando na velocidade da luz! Ah, deu um Mars aqui, cara! Ele tá cercado! Tá cercado, vai, morrer! Muito bom! Ah, maldito! Me deu um drible, cara! Me deu um drible! Era pra tomar um pisão aqui! Mais um inimigo, vai, aparece, vai! Pra me dar alegria aqui! Ah, acabou, velho! Acabou! Pô, não deu nem pra testar o... O lutador! Ah, mano! Será que eu acelero aqui? Ah, não vou ficar acelerando à toa! Amanhã é o... Amanhã é o... Amanhã é o... O poelho! Só mais uma, gente! Só mais uma... Gameplay! Eu quero testar o... Lutador! Esse de... Campo aberto! Fica ruim você usar o Scorpion! Ó, eu usei muito bem o Scorpion! Naquele onde tem aquele, sabe? Nave... Nave espacial caído! Lá é o melhor lugar pra usar o Scorpion! Ah, vai! Me dá um kill! A bosta! Nossa, cara! Tomei um... Dano aqui, violenta! Me dá um kill! A bosta! A bosta! Maldito Scorpion! a cara se tem esportam não adianta eu também para um esporte eu vou defender para matar esse molde de esporte deixa eu pegar o farol porque ninguém está pegando vai porra ele está fora do bem E aí E aí E aí Caralho, mano, eu não acredito Meu, Fenrir morreu assim tão rápido Que bosta, cara Eu derrubo mais forte que Fenrir Deixa eu matar esse monte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, bosta Fudeu, fudeu Ah não Bosta, bosta Isso, me derrubo Deixa eu matar esse maldito aqui E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu matar aquele maldito Ah não, cara Ah não, cara Bosta Tá O poder Deixa eu matar esse maldito Tá, tá bem liberado esse jogo aqui Essa partida Uma bosta Tira o espacial Tira o espacial Maldito Morreu Tá Tá equilibrado Tá equilibrado Isso, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Falei não usar Healing, cara Ah, cara Era meu super tronco Vão virar, gente Vão virar, gente Deixa eu sair daqui Tomar com esse maldito Isso Ah, acabou o Munissa, cara Vai, 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 vai Ah, que bosta Isso 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 A bosta Esqueci de Ah, vou pegar só não Maldito Mars Vai tomar um tiro espacial Ah, que bosta, cara Cadê o todo mundo? Que... Cara, é foda É foda É foda quando não tem ninguém, cara Deixa eu pegar esse maldito aqui Batei Cara, é foda, cara Quando não tem ajuda Pega a gente Pega farol, gente Pega farol Pega farol Pega farol Pega farol Vou matar aquele noldens E aí 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 o ato de brinquedo e aí 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 a beleza eu acho que foi o pau 90 ouvir a vida uma vitória vai me dar uma vitória 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 bosta a figurinha repetida vitória me dá uma vitória vai me dar prata eu tenho aquele robô e aí e aí e aí e aí Olha, esse robô eu já tenho. Então eu vou vender. Quero evitar a B, cara. Será que eu jogo só pra completar? Não, eu vou dar uma finalizada, gente. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximas gameplays de War Robots. Valeu!